Nós não podemos ser tão românticos ao ponto de pensar que é possível ter bom jornalismo e qualidade sem sustentabilidade. Esta atividade, como muitas, tem fenómenos cíclicos e às vezes é preciso bater no fundo para iluminar ruído e para nós próprios, quer como profissionais, quer como consumidores, tomarmos consciência de que é preciso mudar as coisas e a mudança de facto acontecer. E, portanto, eu sou otimista por natureza e tendo a acreditar que quando estamos num ciclo negativo, tudo o que vier vai ser melhor. E eu acho que estamos num ciclo negativo neste momento. Mas eu acho que se o ruído for eliminado, porque nós hoje temos mau jornalismo que não devia existir, temos profissionais, nós sabemos que há profissionais que não deviam estar naquela atividade. E os períodos de crise têm a vantagem de também fazerem uma purga, uma limpeza, não é? E eu acho que se... E, por outro lado, este, por exemplo, o fenómeno de todos os fake news, etc., que foi muito negativo porque chegou a eleger presidentes de potências mundiais. Mas hoje as pessoas sabem que existem fake news e sabem que o Facebook manipula o que nós pensamos e lemos e vemos. E, portanto, teve a vantagem de criar a consciência, teve a vantagem de criar uma consciência global de que, por um lado, tudo o que nos é apresentado não necessariamente tem qualidade ou corresponde à verdade. E, por outro lado, as pessoas começam a ficar sedentas de um jornalismo que esteja em linha com aquilo que querem consumir e com os valores das pessoas e aquilo que lhes ensinaram, não é? E, portanto, eu acho que isto vai ser um bocado orgânico agora. Acho que o ruído vai ser eliminado. A tecnologia terá um papel importante nesta transformação. Como disse, eu acho que há muitas ineficiências a vários níveis. E não conseguindo prever qual vai ser o modelo de sustentabilidade ou o modelo de negócio, sabendo que quase de certeza não vai ser da publicidade, eu estou certo de que há de aparecer uma nova vaga de jornalismo com qualidade. Porque o jornalismo é preciso, não é? O jornalismo é, como dizem os americanos, uma das partes dos check and balances do poder. E as pessoas sabem disso, têm essa noção. E, portanto, não vai desaparecer de certeza. Vai ter que ser reivindicado.